Cruel é muito pesado, meu pensamento. Escuta de novo, eu estou falando que é muito cruel você ser apontado por algo que, para mim, era básico da minha educação, entendeu? Só que é o seguinte... E aí foi cruel... Não estou falando que foi você, não, Gil, você que está tomando para você. Ah, eu que falo cruel, eu tomo tudo para mim aqui dentro, até o discurso do Tiago, tudo. Não, e fica tranquilo que esse discurso do Tiago foi fake news, então desconsidera esse, pelo menos.